Então essa é a etapa 3, eu dei os blocos, são blocos de diversos jogos que eu peguei e separei em 4 cores e ofereci a vendedinha para o Arthur explorar. A atividade realmente vai terminar em combinar por cores. O verdinho está aqui. Tudo bem. Mas ele poderia nesse primeiro momento combinar da maneira que ele quiser. O que você está fazendo então aí, seu Arthur? Separando por? Por cores. Aqui tem um amarelo. Muito bem. Acabou os amarelos? E agora você vai fazer o que? Oi meu amorzinho. Agora... os acertos. Tell me what I want to! E aí... Cappy Foi Thomas! Foi o que eu fiz aqui? Literal... Estou ouvindo... É? Estou ouvindo... Estou ouvindo... Arthur, sua cadeira está muito fechada, filho. Você nunca conseguiu sentar direito. Olha, esse é um diferente, ó. Esse é esse, senhor. Parabéns, Tominhas. Continua. Vai lá, Arthur. O outro é que você monta igual a sua tampa. Aqui, o senhor pensou um azul, aqui. Eu vi só dentro a tamanho, agora dentro. Quando você precisar, o Arthur te empresta, tá bom? Aqui, o senhor pensou... Um... 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 Tudo bem, a gente te empresta, ó. Tá. Não faz mal. Pode deixar lá, Fico. Não vou precisar. Vai, continua. É que você já está no amarelo, né? Ou tem mais azul aí? Tem mais azul. Tá bom. É que o Tomás está precisando para montar. Tá bom. Tem que ficar aqui. Tá bom. Terminou? O que mais está para fazer aí nessa cesta? Então... Tem que ficar aqui. É que agora está difícil. Olha lá. Deus, eu tenho um bloquinho. Tá grande. Não, mas não vai ter. É só o que eu vou lá agora? O que mais se tem ali, Arthur? É só o que eu vou lá fazer. O que você vai lá? O que? O que você vai lá? O que você vai lá? O que você vai lá? Olha lá. Mãe, eu tô... Mãe, eu tô... Mãe, eu tô fazendo... Sabe? I'm ready to have this box. Mãe, eu tô ganhando! Mãe, eu tô ganhando! Eu tenho muita peça aí, hein? Não, não tem! O que você acha? É muito bom! Vou ter mais! E agora? E tem peça! Ah, mas e agora? Olha... Verde! Uou! E agora? Pinguins dominados! E agora eu vou pegar... Sim! O Arthur... Sim, o Arthur já tá terminando. Aí vai ser a sua vez, tá? Dose, dose, dose... E dose, dose... Sim! Não tem mais verde! Vai ter sempre essa tua... Tô minhas? Verde, por favor? Hum... Obrigada! Não tem mais verde! Bom... Caiu, adoro! É assim mesmo esse jogo, tá? Arthur, terminou? Vamos guardar! Vamos levar! Tudo bem! Para aqui, eu vou fazer! Me explica aí! O que que foi que você fez? Então, eu fiz primeiro os amarelos. Eles são todos iguais, esses amarelos? Então, essa pecinha aqui é igual a essa? E essa aqui, olha, tem alguma igual a essa? Não. Não, mas você juntou ela num grupo por causa da? Da cor. Da cor, muito bem. O que mais você fez? Eu fiz com azul. Com azul? Eles são iguais? Sim! Muito bem. E esse? Eles são iguais. E quais são parecidos no azul? Tem dois filhos que tem o mesmo jeito, o mesmo formato. Mas são de jogos diferentes. Vê se você acha aqui no azul. Olha que legal! Os dois são quadradinhos com o olho no meio. Parabéns! E no vermelho? O que você vê aí no vermelho? Esses são do mesmo jogo, certo? Uhum. Muito bem. Tem algum outro que é do mesmo jogo? Esses? Muito bem. Mais algum? Esse você falou. Esse? Muito bem. Esses dois. Parabéns! Daria pra gente fazer grupos pelo joguinho? Daria, né? A gente juntaria esses, os azuis, os amarelos e os verdes. Seria um grupo do mesmo joguinho. Mas aqui você separou pela cor. Tá certinho. Vamos lá? Pode colocar aí dentro dessa... Isto. Pode guardar tudo. Ah, é verdade. Tá, também esse aqui. Azul. Modelo. E aí, Pepe. Se não é verde, eu vou ver. Vou ver. Não, 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 não. Vamos pra postila? Não, eu vou cortar isso. Não, você pode ficar. Agora, filho, olha lá. Dá uma olhada aí nesses gatinhos. O que você tá vendo aí? Ó, esses são diferentes porque... Esse é com o coração, mas esse não. Mas é o mesmo gato. Mas é o mesmo gato? O que você acha? Aham. Só que ele tá fazendo uma coisa diferente? Aham. Muito bem. Então pode ligar. Aham. Os gatos são iguais. Muda a posição e muda o que eles estão fazendo. O que mais que você acha aí? Esse gato é só assim, ó. Mas esse também. Mas só que eles são iguais. Só que é um pouquinho iguais. Porque tem um rabo preto. Mas só que esse não. Ih, será que é o mesmo gato? Como assim o gato muda a cor do rabo? Oh, oh. Com esse e com esse. O que você acha? São os mesmos gatos aqueles? Aham. Muito bem. Isso, segura a folha com a outra mão. Muito bem. O que mais que você acha aí pra mim? Amanhã. Excelente. E agora? Excelente. O que que tem aqui nesses gatos? O que aconteceu? Ah, eles estão brincando, mas aqui eles estão fazendo assim, ó. Muito bem. Olha só. Agora você não vai juntar a mesma coisa. São coisas diferentes. Mas você vai ter que dar um ovinho pra cada passarinho. Como é que você vai descobrir? Qual ovo é de qual? Ó. Esse é azul. Esse ovo porque esses azulzinhos. Você acha que o ovo azul é do passarinho azul? Aham. Então vai lá. E agora? Verde com verde. Uhum. Rosa com rosa. Verde com a maiana. Muito bem, filho. E essas geleias aqui? Como é que você vai descobrir qual pote é de qual fruta? O morango vai com esse. Por quê? Porque eles são vermelhos. Uhum. Você acha que morango só faz de ela é vermelha? Aham. Não faz roxo, não? Não faz. Não? Muito bem. Ah, você tá indo muito bem, muito rápido. Agora ficou mais difícil, hein? Olha lá. Quantas cores tem nas pipas? Quatro cores. Quatro cores. Cada pipa tem suas cores. Cada rabiola tem a cor da pipa certa. Ó. Amairo, azul. Azul, mainho. E amairo. Amairo. Muito bem. E agora, qual será a rabiola da pipa do meio? E a última? Deu certo? Confere aí se a cor tá certa. Sim? E a última? Você vai ter que fazer pares aí, Arthur. Como você vai fazer esses pares? O que você acha? Esse com esse. Por quê? Porque são azuis. Porque são azuis? Mas eu não preciso ligar. Pode ligar. Liga. Fazer o parzinho. E agora? Vermelho com vermelho. Agora, filho, você fez muito bem. Você ligou pelas cores. Mas agora esquece um pouquinho as cores. Tem outro jeito que daria pra juntar essas coisas? O que você acha? Olha as conchas. Como que você juntaria essas conchas? Um assim. Não. Parzinho. Só duas. De dois em dois. Qual que você juntaria com qual das conchinhas? Esse com esse. Com esse. Esse com esse. Por quê? Porque é meu favorito. Eu gosto de pica-tua e... E agora me fala. E os tamanhos das conchas? Espera aí. Tominhas, espera um pouquinho. E aí, Arthur? E dá pra juntar pelos tamanhos? Você juntou pelos favoritos. E dá pra fazer pelos tamanhos? Aham. Então, como que ficaria se você visse só o tamanho das conchas? Esse é grande. Aham. Esse também. E as outras? Esse e esse. Muito bem. Daria pra fazer par também pelo tamanho. E as estrelinhas? Como é que você faria parzinho diferente? Que não fosse pela cor? Por quê? Porque é o parzinho que você faz a parinha. Mas olha pra elas. O que elas tem aí? De diferente ou igual? Diferente. Porque esse e esse são diferentes. Porque esse está indo... Esse está indo... Para lá. Mas esse está indo para lá. E esse e esse? O que tem de igual nessas duas? Por quê? Porque esses são iguais. Por quê? Porque esse e esse está fazendo... Como está o olhinho delas? Eles são testadas. E como que está o olhinho das outras duas? Isso é perdoa. Muito bem.